Acordei, finalmente então eu enxerguei Que eu estava em mil pedaços, mil pedaços que eu nunca juntei E chorei, ninguém sabe como eu chorei Todas as certezas que eu tinha ali abandonei Saí correndo dali como se não tivesse outra saída Pra tentar salvar a minha vida E lembrei que eu cheguei onde eu cheguei Porque eu tentei abraçar o mundo, mas eu falhei Eu voei, mas não sabia o que hoje eu sei E foi a maior queda do que eu jamais imaginei Preciso descansar só um pouquinho Preciso ficar só um pouco sozinho Preciso ficar um pouco em silêncio Guardar o pouco que me resta pra fazer outra melodia Que transforme a dor em poesia Preciso ficar um pouco em silêncio Estou aqui, sentado em mais um bar Em que eu nem sei como eu vim parar Em que eu nem sei como eu vim parar Em que eu nem sei como eu vim parar